Em quase um mês de operação foram registrados mais de 2 mil atendimentos e 3 mortes por afogamento. Os bombeiros atenderam 850 casos de naufrágio, auxílio a embarcações e casos de quase afogamento. A operação foi realizada em 9 municípios, com mais de 300 homens e mulheres. A novidade este ano foi o uso do drone para salvar vidas. Como sempre, um dos maiores problemas foi a autoconfiança de pessoas que acreditam saber nadar. Mas quando misturam o álcool com a água, todo mundo sabe que essa mistura não dá muito certo. A vítima não estava fazendo uso de coletes de salvar vidas e estava tendo imprudência, imperícia e de certa forma foram negligentes a partir do momento que não obedeceram as normas de segurança. Segundo os bombeiros, todo ano o maior investimento é no trabalho de prevenção. Foram mais de 60 mil ações de palestras e orientações e também distribuição de material educativo. Além das ações de prevenção, os bombeiros também trabalharam a conscientização das crianças no projeto Bombeiro Mirim. Tira o clima. Isso, beleza. Vai mais perto. Olha a direção do vento. Está para cá? Você pode apagar o fogo aqui? Não. Então vem para cá. Vem para as costas do vento. Vem para trás do chimpão. Apaga. Chega mais perto. Chega mais perto.